Bom dia, bom dia família, eu sou Roberto Ferreira, estou chegando no cantinho da arte para a conclusão desse nosso projeto maravilhoso. Bom dia para você que acabou de acordar agora, bom dia para você, bom dia, bom dia. Vamos começar nosso dia hoje bem animado, na presença do Espírito Santo, então vamos lá. Vamos oferecer para Deus as nossas mãos, ofereço ao Senhor Jesus as minhas mãos para que o Senhor venha conduzindo as mesmas, me orientando, me capacitando e abençoando todos vocês aí. Família, nós temos essa linda rosa, folhas e botões e acabamentos para fazer com vocês aqui de um jeito bacana, de um jeito simples, bem gostoso mesmo. Então quero apresentar para vocês as cores que serão utilizadas nessa nossa aula de hoje. Aqui eu tenho verde pinheiro, branco, amarelo canário, tenho cinza e aqui no meu prato eu tenho o rosa escuro, vinho e sépia. Muito bem, professor Roberto, que bacana, que paleta de cor colorida, paleta de tinta colorida, bem linda, né? Isso mesmo, gente, então vamos lá então para a nossa aula aqui de hoje, bem tranquilo. Vou disponibilizar aqui no meu prato um pouquinho do clareador, desse jeito, desta forma, colocar para cá e vou pegar o pincel pituar e esse amarelo canário aqui, ó. Peguei ele, vim no pratinho, bati um pouquinho do mesmo, tirei o excesso, distribuí bem nas cerdas do mesmo e vou fazer aqui assim, ó, um leve esfumadinho aqui, ó. Olha só que bacana, que legal, aula gostosa para você, um trabalho bem bonito, bem rico em detalhes, mas de uma maneira bem simplificada que todo mundo vai conseguir fazer esse trabalho. Com certeza, gente, é só você esforçar um pouquinho aí que você vai conseguir fazer sim, mas tudo que você se propuser a fazer, faça com muito amor, faça com muito carinho, né? Essa entrega das mãos para o Papai do Céu, para o Espírito Santo de Deus é muito legal, porque assim, com certeza, a gente fica ligadinho com o Espírito Santo de Deus e tudo acontece da melhor maneira possível. É verdade, professor Roberto, tudo acontece da melhor maneira possível. Aqui eu tenho um pouquinho do cinza, então a gente vai fazer o que aqui? Vamos colocar esse cinza nessa beiradinha aqui, ó, para a gente poder fazer esse nosso sombreadinho aqui, bem discreto, olha, que eu vou seguir aqui uma certa direção nesse espaço aqui e já vou saindo para cá com esse tom, toquezinho de cinza aqui, bem tranquilo, molei no clareador lá e vou arrastando um pouquinho essa minha tinta para cá, ó, que eu quero aqui uma certa divisa com uma certa luminosidade. Aqui também eu vou colocar um pouquinho de por baixo dessa pétala e já vou sair com essa pinceladinha bem tranquila assim, ó, olha só, nada muito assim forte aqui, não bem suave. Desse jeito, molhei o pincel lá de novo e vou trazendo por aqui. Olha lá, que legal, tá vendo? Que bacana, dá uma desmanchadinha na divisa aqui e assim o nosso chãozinho aqui já está pronto, olha só, desse jeito. Não escondi nada de vocês, tá tranquilo, tá sossegado, está favorável, né gente? É isso aí, então vamos para as folhas? Para trabalhar a folha eu vou colocar aqui um pouquinho desse clareador na minha folha, Colocar mais um pouco no meu prato, estou com pouca tinta aqui, um pouco clareador aqui. Muito bem, deixa eu passar esse pratinho para cá para a gente expoluir aqui o nosso ambiente, né? Que eu gosto de mostrar bem para vocês direitinho, porque assim com certeza você vai entender as pinceladas, né gente? Estou pintando um tecido da Estilotex, um tecido bacana demais que Maria Bacilucena mandou para nós de presente. E coisa linda, obrigado, viu Maria Aparecida? Muito obrigado mesmo. Então gente, vamos lá, vamos para a folha, vamos fazer folha com vocês aqui, ó. Peguei do lado do pincel, estou com o pincel número 12 da Contra, 456 podado e lixado, bem tranquilo, bem sossegado. Dei um traço no meio dessa minha folha, joguei essa tinta lá para a ponta, fazendo esse movimento bem tranquilo. Olha só que lindeza, né gente? Cobrindo lá, quando eu chegar mais em cima vai chegar mais suave, tá vendo ali, ó? Ela pega aqui e vai arrastando para lá, suavizando a mesma. Peguei novamente, tirei o excesso de um lado aqui e já vou descer com ela daqui para lá, ó. Olha só que legal, né? Olha só que lindeza que fica. Já vou suavizando também ali, ó. Repara, mas assim eu consigo visualizar ainda, vai ficar luz e sombra, né gente? Vamos do outro lado aqui então? Vamos lá, ó. Então o que eu posso fazer aqui? Fazer esse movimento, mesma coisa, colocando, jogando por um lado e por outro, repetindo aqui o exercício da pincelada, a gente vai suavizando essa nossa tinta. Muito legal, professor Robert, de você pintar o pincel, escorre na sua mão de uma forma interessante. As pessoas sempre falam isso, né? Mas então, gente, é só você pegar a técnica direitinho de como fazer e você também vai conseguir, com certeza. Peguei um pouquinho do sépia, bem pouquinho de sépia mesmo, vou colocar aqui, ó, na parte central. Vou aproveitar e colocar aqui também um pouquinho, limpei meu pincel e vou trabalhar com um desses lados mais escurecidos. Olha lá, escurecendo assim um pouquinho, lavei o mesmo, vamos iluminar, né? O que eu faço? Peguei um pouquinho do branco, tirei o excesso do meu dedo e já vou encostar essa pinceladinha, trazendo até por aqui afora e vou puxar aqui. Uma, duas, três. Repara que já fica as nervurinhas por ali, tá vendo? Do outro lado, é o contrário, né? Vou puxar também aqui, ó, e vou, ó, uma, duas, três. Olha lá, que lindo. Fácil demais, né, gente? Fala a verdade. Agora, encostando por aqui afora, ó, lá na beiradinha aqui, puxando, trazendo essa minha tinta aqui pra dentro, tá? Muito cuidado com o branco. O branco tanto acende como apaga a sua pintura. Então, vá com calma, com cautela, sem exagero de branco aqui. Pintura carregada demais, porque é pintura feia, pesada, né, gente? Então, é legal que a gente observa bem nesses detalhes pra gente poder fazer nossos trabalhos com mais suavidade, né? O trabalho com mais suavidade, ele é um trabalho mais valorizado. As pessoas gostam muito, porque tem gente que não gosta de trabalho muito pesado, não. Já tem pessoas que gostam de pintura mais forte, né? Eu já gosto dos dois tipos. Tem gente que gosta mais suave, gosta mais tranquilo. Eu, de todas as formas, eu gosto, mas eu gosto. Tem trabalho que pede pra você fazer de uma forma mais delicada mesmo. Igual esse aqui, por exemplo, é um trabalho mais assim, né? Com um pano de prato lindo desse, então ele pede pra você ter um pouco mais de carinho nas suas pinceladas, né? E a gente tenta fazer, porque é legal demais, né, gente? Olha lá. Muito bem, as folhas já estão concluídas de um jeitinho simples demais. Vamos pra nossa rosa. A nossa rosa, ela vai pedir um pouquinho mais de atenção pra nós aqui. Qual o tipo de atenção, professor Roberto? Porque ela é uma rosa com pétalas mais voltada pra nós. Então, ela vai pedir, exigir de nós aqui um certo cuidado nas nossas pinceladas. Então, vamos aprender juntos aqui agora? Então, não adianta o vídeo. Fica comigo aqui. Você que chegou agora, seja super bem-vindo. Bem-vinda a esse nosso grupo. Esse nosso grupo. Esse nosso canal é um canal que te recebe com todo carinho. E seja bem-vindo. Aproveita e se inscreva aqui pra você não perder nenhuma dica do professor Roberto, né? Eu coloco vídeos na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira também. E hoje, sexta-feira, final de semana chegou. Ei, coisa boa. Gente, que final de semana maravilhoso. Fala a verdade, não é legal? Mais uma semana, né? Mais uma semana. Amanhã, sábado. Depois da manhã, domingo. Dia de quê, professor Roberto? Dia de ir pra igreja, pra missa, pra celebração, pro culto. Vá. Vá de encontro às famílias, em oração. Que você vai ver que a sua vida vai melhorar muito mais. Porque você está buscando esse Deus maravilhoso na sua vida. É legal demais isso, né, professor Roberto? É sim, gente. É muito legal. Vamos lá, então? Vamos trabalhando aqui com calma com vocês? Beleza. Vamos fazer essa parte do miolo dela primeiro aqui, então. Ó, então eu vou colocar essa tinta lá em cima aqui, ó. Nessa parte de cima aqui. Estou com rosa escuro. Esse é o rosa escuro. Como eu estou com clareador, ó lá, tá vendo? Eu não vou cobrir o meu risco, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui e não vou cobrir o risco. Ele vai continuar aparecendo risco pra mim ali. Tranquilo, tranquilo. Tá vendo que legal? Muito bem. Vou pegar agora um pincelzinho um pouquinho menor, porque eu preciso entrar na extremidade ali pra fazer um pequeno sombreado com o vinho. Então, eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Número 4 da Condor. 4, 5, 6. Então, gente, você vai fazer algumas pequenas curvinhas aqui ao contrário, onde vai ficar as nossas luzes depois, ó. Olha lá, que legal. Só algumas pequenas manchinhas aqui, ó. Bem sossegado desse jeito. Vou, já vou entrar com esse branco aqui pra gente poder já ir iluminando, então, aqui, essa parte de cima. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse branco, vou trazer por aqui afora, ó. Tô com um pincelzinho menor, tá? Fazendo isso aqui, ó. Então, você vai fazendo, dando essas pinceladinhas assim, ó. Trazendo aqui pra dentro, com calma. Sem pressa, sem correria. Nada de correria aqui, não, ó. Às vezes, eu faço umas pinceladas mais rápidas. Por quê? Porque eu já tenho uma certa experiência. Então, pra mim, fica fácil. Mas você que tá aí, vai parando o vídeo, vai imaginando como que foi feita aquela pétala, pra você conseguir fazer e suavizar mesmo e conseguir identificar onde está a luz, sombras e profundidades, tá? É muito interessante você fazer essa leitura antes de você começar a pintar. Então, nós vamos pra essa pétala aqui agora. Nessa pétala aqui, eu vou colocar esse rosa por aqui afora, nessa região. E eu já vou trazendo esse rosa, crescendo esse rosa pra dentro aqui, ó. Olha lá. Coloquei ele. E já vou crescendo um pouquinho dele por aqui. Olha lá que legal, ó. Fazendo, crescendo, crescendo, crescendo. Desse jeito. Olha lá. Peguei um pouquinho do vinho. Ah, é, professor? Vou colocar um pouquinho de vinho aqui, porque eu quero fazer uma pequena sombra mais aqui nessa região. Limpei meu pincel. Eu já vou, ó, desmanchando essa minha tinta por aqui afora também. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Vamos pra essa outra pétala de baixo, pra gente poder ganhar tempo. Vamos lá, então, olha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó. essa tinta nessa região e já vou trazendo essa minha tinta pra cá. Olha lá. Esfumando essa tinta, deixando o centro dela mais clarinho. Desse jeito eu vou trazendo e fazendo isso. Muito bem. Repare que ela vai fazer algumas pequenas viras. Então, se ela vai fazer algumas pequenas viras, ela vai aparecer pra mim que o detalhe que ela virou é mais colorido. e, ao mesmo tempo, algumas áreas mais escurecidas. Ah, é, professor? É, é, é luz e sombra. Repara aqui que ela dobrou, né? Então, ela vai ter esse movimento aqui, ó. Já vou colocando e já vou também esmanhecendo aqui, ó. Vamos em movimentos circulares nessa região, deixando esse espaço mais clarinho que vai ser colocado depois na sequência a nossa luz. Ô, professor, essa rosa é muito linda, né? É, é muito linda. É bom que você vai aprendendo a fazer esse tipo de rosa também pra gente poder juntos aí dividir, somar, multiplicar esses conhecimentos, né, gente? Legal. Olha, colocando mais um pouquinho por aqui a fora, nessa parte. Fazendo isso, esfumando um pouquinho mais. Aqui também eu tenho um pouquinho de dobra, então eu vou colocar um pouquinho desse tom aqui e vou fazer isso, ó lá. Desmanchando aqui um pouquinho e já vai fazendo isso aqui. Vamos entrar com um pouquinho de vinho? Um pinguinho de vinho aqui e um pouquinho do vinho aqui. O vinho, repara que é muito pouco. Se você não quiser colocar o vinho, pode colocar qual cor, professor? Pode colocar um pouquinho do sépia, tá? Que vai super combinar por aqui a fora, tá bom? Lavei meu pincel e vou fazer tipo uma maquiagem que agora, ó, com o pincel bem limpinho fazendo isso aqui. Esmanhecendo um pouquinho mais. Pra essa minha tinta não secar e eu não perder o detalhe que eu quero aqui, eu vou colocar um toquezinho de rosa nessa dobra aqui, ó. Colocando um pouquinho desse rosa nessa dobra, já vou entrar com a minha luz. A minha luz aqui, o que ela vai fazer pra mim aqui, ó? Ela vai pegar nessa região, ó, fazendo esse movimento aqui e descendo aqui, ó. Ela vai entrar aqui e vai descer já trazendo essa minha pincelada pra cima daquele rosa. Olha lá. Quando eu vou chegando pra cima daquele rosa ali, ó, olha só, Maria do Socorro, que coisa linda, né, que tá ficando. Tá vendo, Lisete, que bonito? Ouvó e Neida. Amo você demais. Célia Regina gosta muito desse tipo de rosa também, né, Célia? Que bom. Então, vamos lá, gente. Fica ligadinho na aula comigo aqui, ó. Olha só. Que bacana, né? Muito bacana. Feito isso aqui, o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar um pouquinho do rosa, ó, bem pouquinho desse rosa e vou vir por aqui afora colocando um toquezinho dele aqui. O porquê? Eu quero fazer com que essa minha pétala virou lá pra trás e deu esse volume aqui dentro. Repara como é que ela cresce aos meus olhos, ó. Olha lá, tá vendo? Com um simples detalhe você já consegue fazer com que ela cresça. Pega um pouquinho do vinho, bem pouquinho, professor, isso, bem pouquinho e coloca aqui, ó. Olha lá. Você vai ver que ela vai dar mais uma sensação de que está mais virada ainda pro seu lado. Volta no rosa puro, vem por aqui afora, ó. Ó, colocando aqui na beiradinha dela, ó. Repara como que a... Quando você coloca a sombra aqui, você repara que a sua pétala ela dá aquela virada. Olha, tá vendo? Você conseguiu ver aqui, ó. Profundidade, né, ó. Profundidade e volume ao mesmo tempo. Olha só que coisa mais linda, né? Fala a verdade, não tá ficando linda? Vale a pena seu like, vale a pena o seu comentário, né, gente? Comenta aí. Aproveita e me conta de que cidade você é. Eu sou Roberto Ferreira, sou de Prata Lagina, em Minas Gerais. E hoje eu quero mandar um forte abraço para Marilda Souza. Ela tem 77 anos e é da cidade de... de Volta Redonda. Pra você, Marilda, um forte abraço. Marilda de Souza, 77 anos. Obrigado, viu? Obrigado. Fico muito feliz. Pode deixar que eu vou mandar outros abraços para você daqui a uns dias, tá? Só você ficar ligadinho comigo aqui que você vai recebendo esses nossos abraços por aí afora, tá bom? É isso aí. Olha só, gente, aqui eu já fiz esse detalhe de pétala, não já? Então vamos para essa outra pétala aqui agora. Vamos clarear essa região aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O lugar ficou sem tinta. Vamos colocar esse branco que agora eu vou poder mesclar aqui, ó. colocando, eu estou avisando bem. Eu deixei a prioridade para essa rosa porque ela é uma rosa muito bacana, um semi-realista, né? Bem legal. Então é bom que você já vai ficando assim bem craque nesse tipo de rosa também, né? A gente faz rosa mais tranquila, faz rosa mais complicada, mas é para todo tipo de público, né? É bom que você já vai interagindo comigo aí, tá bom? Aqui eu vou fazer a dobra que eu preciso, ó. Colocando essa pequena dobra aqui, eu vou trazer para cá, assim. Repara que eu estou colocando pouquíssimo branco, né, gente? Bem pouco mesmo. Professor, eu não consigo colocar branco demais? Não, gente, porque eu já passei o clareador aqui e o clareador é tinta também, só que ele é uma tinta transparente, né? Então não tem problema. É isso aí, ó. Então você já vai vendo aqui que ficou essa parte mais dobradinha aqui da nossa rosa. De uma forma simples, né, professor? É muito simples. Quero confundir cabeça de ninguém. Quero que todo mundo pinta tranquilo comigo aqui. Bem sossegado mesmo nessa aula, tá? Aqui em cima eu tenho essa pequena dobrinha também. Então eu vou sujar ela um pouquinho, já vou pegar um pouquinho do branco, ó, e já vou vir trazendo aqui e fazendo ela, ó. Olha lá. Já fiz a dobrazinha. Nessa parte que tá sendo sem tinta, eu vou colocar um pouquinho do branco e eu vou espanar. Eu vou adquirir aqui um tom de rosa bem mais clarinho. E assim, hoje eu vou conseguir definir aqui o corpinho da minha rosa. Olha só que legal. Vamos para esse pedacinho de pétala tênis. É uma pétalazinha que faz parte desse corpo aqui. Então ela vem por aqui afora, ó. Eu tenho que fazer leitura bem bacana com vocês que eu tenho muito alunos que são feras, né, gente? São observadores, é. São muito observadores. Eu gosto disso. O aluno quando observa e conversa comigo eu acabo aprendendo muito mais, né, vó aparecido. Fala a verdade, né? Assim é um aprendendo com o outro, né? E eu aprendo. Aprendo muito. Então é isso aí, gente. Vamos lá. Que legal. Olha lá. Muito bacana. Vamos para essa pétala aqui agora? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui o rosa, ó. Coloquei o rosa nessa região e já vou espanando essa minha tinta lá pra cima. Olha só. Movimento zigue-zague. Aquele movimento que a Maria do Socorro Lima gosta tanto. Olha que lindo. Aliás, eu quero oferecer essa rosa pra uma pessoa especial hoje. Eu vou oferecer essa rosa pra uma seguidora bem novinha, né? Eu sempre faço homenagem pros nossos seguidores mais velhos. O outro quer fazer essa homenagem pra você, Laura Beatriz. Então essa rosa é pra você, tá? que Deus abençoe sua vida. Viu, Laurinha? Muito, muito, muito. Olha só. Essa rosa é pra Laura Beatriz, gente. Já tem sete anos. tão a vida inteira pela frente, né? Em nosso futuro depende dessas crianças, né? Que tão crescendo aí que eles possam ser luz e sal da terra, né? Luz do mundo e sal da terra. Olha só, gente. Colocando o tom de mais clarinho você já percebe assim as nuances surgindo, né? Que legal. E coisa linda, né, gente? Na verdade eu começo a pintar assim eu não gosto de parar, não. Depois que eu treinei rosas eu me tornei um ser humano tão mais feliz porque sei lá era o meu sonho pintar rosa, né? Eu já deixei testemunho no vídeo aqui de como que foi que aconteceu o sonho. No sonho eu pintava lindas rosas. Aí eu falei assim eu vou conseguir. No dia seguinte eu acordei e fui pintar. Saiu aquela rosinha meia torta eu fechava o olho e vi a rosa perfeita no ar que eu abri. Eu vi que a rosinha é torta. Mas aí eu mostrava para mim e ela falava assim nossa, que linda. Por isso que eu falo o incentivo ajuda a gente, né? O incentivo. A minha esposa muito me incentivou. Para você ter ideia os primeiros os primeiros pincéis foi ela que comprou para mim foi ela que me incentivou. E hoje graças a Deus estamos aí. Né, gente? Estamos aí. trabalhando muito levando até as pessoas essa alegria esse momento feliz. É muito bom. Muito bom mesmo, né? Aqui, ó eu vou colocar na sombra aqui também nessa região que tem outra pétala aqui. Estou na sombra vindo para cá bem suave um pouquinho um pouquinho do vinho isca de nada, né? Isca de vinho aqui nessa região assim bem pouquinho agora vamos com o branco O branco ele é uma cor muito necessária, né? Muito necessário o branco, gente tem gente que não usa branco para nada usa outros tons e eu já gosto de usar o branco eu gosto de usar o clareador porque a pintura fica mais suave fica mais transparente fica tão mais bonito eu vou colocar um toquezinho aqui para a gente ganhar um destaquezinho a mais nessa pétala que ela está meio aqui viradinha meio aqui amassadinha aqui, ó deixou equilibrar com ela aqui ilumina essa outra para fechar aqui agora vamos para essa pétala central nessa pétala central o que eu vou fazer aqui? eu vou pegar uma pincelada bem gorda com esse branco e vou jogar aqui, ó olha lá alugando esse branco aqui espanando bem esse branco olha só trabalha bem esse branco aqui, tá? para essa tinta entrar bem aqui, ó agora o que eu vou fazer? vamos nos tons rosados, né? o que eu vou fazer? eu vou pegar essa tinta de cima para baixo fazendo esses detalhes todinho aqui, ó com muita pincelada eu já consigo trazer essa tinta para cá e já vou entrando com essa minha tinta nesse branco aonde que eu coloquei ela vai ficar mais forte aonde que eu vou de encontro com esse branco ela já vai trazer para mim um certo volume por aqui afora também ó, ó tá vendo que legal? então vai mantendo esse ponto aqui mais claro e aquele ponto de cima ali mais escurecido, ó tá? ó, ó ela vem e fecha aqui essas pétalas que abraçam essa aqui no caso é aquela pétala que vai no meio de todas, né? e dá esse abraço gostoso, né? olha só que abraço lindo é tipo uma mãe abraçando um filho que é o abraço mais gostoso que é de mãe, gente eu sinto saudade daquele abraço da minha mãe sinto muita saudade mas eu recebo um abraço do Espírito Santo mas a gente sente saudade, né? daquele abraço gostoso um abraço mais querido que tem um abraço de mãe abraço de vó eu não sei não porque eu não recebi um abraço da minha avó mas da minha mãe nossa era bom demais aqui, ó colocando um pouquinho aqui por cima também ó marcando bem e vou trazendo para cá tá vendo que legal? pintar não é difícil é só você prestar atenção quem presta atenção na aula consegue pintar tranquilo sempre estou limpando meu pincel também estou com panique na mão aqui o tempo todo ó agarradinho comigo aqui tá? o que eu vou fazer aqui agora? pegar um pouquinho do vinho e já vou escurecendo algumas partes mais de sombra que eu quero aqui tem lugar que é mais mais escuro pra quê? porque quando eu colocar a luz essa pétala levantar eu quero que ela levante você consiga ver de pertinho e também ver de longe quando ela levantar pra mim tá? lavei meu pincel e vou dar mais uma leve espalhadinha por aqui a forma é mantendo esse tom aqui do centro aqui mais clarinho tá bom? agora eu vou trabalhar o branco aqui ó vou pegar a tinta no cantinho do meu pincel e vou trabalhando aqui agora ó bem tranquilo ó vindo, vindo, vindo fazendo os movimentos que ela tem e já vou trazendo um pouquinho que ela virou então se ela virou ela vai aparecer o tom rosado pra olhar fora aqui eu vou pegar aqui também ó às vezes eu faço aqui um pequeno marabalismo na minha mão mas é pra vocês visualizar aí a imagem direitinho na casa de vocês espero assim tá chegando com uma imagem boa um áudio legal aí pra você tá? vocês meus seguidores é isso aí e aí gente gostaram da aula de hoje? olha que aula gostosa né? colocar mais algumas pétalazinhas aqui dentro pra gente poder preencher alguns espaços muito importante eu já tava até esquecendo de fazer esse botãozinho ali vamos pro botãozinho pra gente não perder tempo aqui né? como diz o outro tempo ruge né gente? o botãozinho aqui é tranquilo vou colocar um pouquinho do clareador ó clareador vou dar uma pincelada do clareador por cima dele aqui assim ó lá e vou ele tá levemente abrindo né? então ele vai pegar um toquezinho de tinta bem suave aqui nessa região assim levemente um toquezinho do vinho quase nada bem pouquinho mesmo só pra gente ganhar um pouquinho mais de sombra aqui dessa forma ó lá bem assim tranquilo envolvendo um toquezinho dele por aqui afora assim a gente vai fazer alguns pequenos detalhes aqui dentro bem discreto bem apagadinho aliás nada muito carregado aqui bem tranquilo mesmo vou pegar agora o verde pinheiro com o verde pinheiro eu vou fazer o seguinte vou encostar essa minha tinta nessa região e já vou puxando aqui a haste dele que vai encaixar ali ó encaixando essa haste um lado vai receber um pouquinho de luz aqui no centro eu vou puxar uma uma sépula que vai vir bem esse jeitinho e aqui do lado também vou puxar outra sépula e vem subindo por aqui afora terminando bem fininha mais um aqui então fazer botão é muito simples né gente tem gente que sente uma dificuldade fazer esse botãozinho não é difícil depois você vai iluminar é tranquilo demais luz sombras profundidade toquezinho de sépia pra escurecer a extremidade aqui e assim o nosso botãozinho está praticamente tá aqui o botãozinho prontinho gotinha da Marilac aliás Marilac tá meio sumida nesses dias vamos ver o que tá acontecendo Marilac será que não melhorou não mas não é meio sumidinha abraço pra cima Marilac vamos lá então aqui fazer gotinha rosa ó coloquei o rosa nessa região mais um aqui vou colocar bastante gotinha nessa rosa aqui pra ficar bem bonita né gente gotas gotas nunca é demais gotas traz beleza traz natureza traz tudo de bom pro nosso trabalho vamos iluminar um pouquinho de branco pega o pincelzinho que você se adapta melhor com ele porque cada um tem um pincelzinho que gosta você que tá precisando de lista de materiais eu tenho aí só você fazer pesquisa lista de materiais com Roberto queirax plástico você vai encontrar uma lista super básica pra você tá e você que tá deixando seus comentários que bom estou respondendo todos na medida do possível né respondo todo mundo nos vídeos mais recentes eu tô lá respondendo suas perguntas tá bom é isso aí gente finalizamos então hoje sexta-feira essa nossa aula de hoje que aula maravilhosa gente fala a verdade a aula hoje foi bem explicadinha foi ou não foi gostaram da aula deixe seu joinha seu comentário seu like e mais uma vez o abraço de hoje é para Marilda de Souza ela tem 77 anos da cidade de Volta Redonda é Rio de Janeiro né isso aí abraço pra você e compartilhe bastante os vídeos aí Marilda Marilda de Souza no Rio de Janeiro que bom que legal saber que meus vídeos estão chegando até você abraço forte carinhoso pra você aqui eu quero mostrar o trabalho prontinho eu quero que vocês me falem se combinou com esse lindo barrado da Maria Pacila Lucena olha só gente que obra de arte fala a verdade é para encher os olhos de alegria de felicidade de contentamento contente com o Espírito Santo de Deus olha só que lindeza né é isso aí gente obrigado pelo carinho de todos vocês fiquem todos com Deus rezem por mim orem por mim e se me encontrar por aí por favor me abraçem e sintam-se todos abraçados pelo Espírito Santo de Deus tchauzinho lembrando você amanhã hoje sexta-feira amanhã sábado depois domingo vão para a igreja vamos lá agradecer a Deus pedir por mais uma semana tchau tchau e até lá até qualquer dia se Deus quiser aproveite e vai logo acima na foto do meu filho dá um clique nela vai para o canal dele faça uma visitinha por lá tá bom seja feliz faça alguém feliz também com a sua visita visita o canal do meu filho visita também o canal dos colegas porque assim a gente vai dividindo multiplicando muito amor muito carinho é isso aí falou tchau 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 tchau